Olha que doideira! O Bebê-Aranha tá completamente maluco! E o que é que vai acontecer? Parece que o seu pai Homem-Aranha vai perder as estribeiras e vai acabar tacando urina! Ou seja, xixi dentro do carro do Bebê-Aranha! Fica no vídeo até o final pra conferir! O meu filho tá em apuros! Filho, filho, vai ficar tudo bem! Calma, filho, calma! Papai tá aqui, papai tá aqui! Calma, filho! Toma, 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 toma! Vai ficar tudo bem, filho? Eu te salvei, eu te salvei, filho! Papai, você é perda, papai! Você me salvou jogando gás tóxicos em mim! Ah, você cuspiu em mim, sua peixinha! Volta aqui ganhando! Volta aqui, eu vou te perseguir! Volta aqui, garota agora! Volta aqui, garota! Você não pode dirigir meu ato! Nunca! Eu dirijo o que eu quiser, papai! Mesmo você ser perda! Vambora! Sai, 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 sai! Toma! Cadê você? Ai! Caraca, o filho dele é uma praga! Uou! Olha só! Papai, guarda! Odeio! Não! Filho, você tá maltratando as pessoas honestas dessa cidade! Eu vou te pegar! Ai! Papai, não! Toma! Toma essa, bebê! Seu alumbar! Ha, ha! É assim que se aprende, seu peixinha! A minha aranha! Doente, bebê! O que você quer comigo? Espende o de nós, crianças! As crianças são puras e você tá maltratando seu filho! O problema é meu! O filho é meu! Ele é uma praga e eu tenho que maltratar ele! Se for nem... Eu sou do governo! Eu sou do governo! Eu tenho que educar o meu filho da forma que eu quiser! E para de ficar atacando essa merda em mim! Aqui, ó! Vai educar aqui, ó! Na casa do chapéu, filho de outro! Agora eu vou saber o que é poupado! Toma essa, duende verde! Toma! O almoço tá vivo! Volta aqui, garota! Volta aqui, garota! Volta aqui agora! Volta aqui! Volta aqui, seu peixinha! Volta aqui agora! Ele vai ser meu! Ele vai ser meu! Não! Não, duende! Não! Agora eu vou sumir com seu filho! Em 3, 2, 1! Galera, o Homem-Aranha acabou de perder o duende verde! E agora ele tá fudido! Ah, eu fiquei sabendo que... Ah, eles estão ali! Eles estão ali! Como que é ser um vilão? Um vilão, garoto, consiste em 3 princípios! O primeiro princípio é odiar os heróis! Segundo princípio, odiar a humanidade! Terceiro princípio, querer poder e dominação! Rechelle, teu duende! Tô adorando isso! Espero que meu pai não me salve! Quer saber? Ele nunca vai salvar! Eu vou ter que salvar o meu filho desse maldito duende verde! Ele está acabando com a pureza da minha criança e com a educação! Olha aqui! Agora você pega isso e faz assim, ó! Ô, Dudu! Hã? Olha pra cima! Filho, eu vou te salvar! Vem, filho! Vem com o papai! Filho, vem, filho! Toma essa, Dudu! Toma! Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! O clube! O meu irmão gêmeo! Corre! Corre! Por que? Por que? Por aí, por aí! Por aí! Quem que é meu pai? Eu que sou teu pai! Eu não queria ser salvo! Sabia se... Eu não queria ser salvo! Eu quero virar de lá! Criança pestinha! Acabei de comprar esse carro! O meu filho vai ficar de boca aberta quando ele ver essa nova aquisição que eu tive! Opa, desculpa! Filho, você arranhou meu carro novo na hora que você fez! Calma aí! Que carro feio! Tem mais entradona aqui! Que carro é esse que você comprou, filho? Papai, Green Power! Força do Duende Verde! É um carro que o Dudu me deu, papai! Muito lindo, né? Não gostei não dessa cor! Eu prefiro o meu! Muito melhor do que o seu! Ah, é vermelho é cor de sangue! Sangue é uma coisa feia! Olha só, bufai! Uhul! Cuidado aí! Cuidado aí! Vai estragar meu carro! Ah, quer saber? O meu carro é muito melhor do que o seu! Vamos apostar uma corrida pra eu provar isso! Ah, ah, ah! Nunca que você irá vencer, papai! Ah, já tô cansado de você, criança! Vai! Corrida! Três, dois, um! Celera! Celera, Jesus! Uhul! Olha lá, olha lá! Não adianta se o motorista... Ah, minha merda! Não adianta, pai! Porque se eu virar, ele capota! Volta aqui! Seu motoristazinho de porcaria! Ih, ai, eu tenho três dedos de luz melhor que você! Não, eu sou caro! Realmente... Toma! Filho! Volta aqui! Nunca que você vai me descer! Ah, droga! Eu perdi a corrida, quer saber? Galera, o Homem-Aranha tá perdendo em tudo, pessoal! Ele é muito azarado! Ai, em pleno 2022... O meu filho... O meu filho me maltratando... E eu não consigo ser bom em nada... Eu sou um bosta! Eu acho que eu não vou ser mais super-herói! Eu não sirvo pra nada! Era da tecnologia! Você conhece o Elon Musk? Tá fazendo foguete, balofo! Galera, olha isso! O Homem-Aranha tá depressivo! Quer saber? Eu tive uma ideia! Ao invés dele ficar triste, ele pode ser um filho da... E acabar trolando o seu próprio filho com a sua própria urina! Ah, eu acho que meu filho tá por aqui, ó! Ah, o meu papai é um bostinha! Não consegue ganhar do duende! Com certeza ele não é bom com as garotas! Ah, tá correndo um pouquinho, irmão! Ah, tudo gira em torno disso! Ele só fala de garotas! Quer saber? Ai, meu Deus! Eu vou mijar em cima do carro dele ali! Vou mijar em cima do carro... Aqui, esconde! Agora eu vou ali e vou procurar uma garota! Garotas! Não cala a boca essa praga! Pronto! Vou chegar aqui e agora eu vou mijar em cima do carro desse safadinho! Ai, tô mijando! Ai, tô bem aliviado! Ai, que beleza! Ai, filho! Papai! Você sabe? Ah, que nojo! Você mereceu! Não, não, não! Sou pecinha! Yeah! Tchau, bebê otário! Yeah! 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 Tchau, bebê! Tá indo para o cara do Mestre Ligarino! Tchau! Tchau, bebê! Carmejado! Haha! Muito legal! Oi, filhão! Papai! O que é aquilo? O que é isso? Tem um bicho ali! Não gostei nada disso, papai! Olha que loucura! Parece que ele está cacarejando em cima do prédio! Olha, papai, o que o senhor veio me trazer a fazer aqui nesse posto de gasolina? Filho, hoje o Homem-Aranha ficou maluco! Nós vamos ter que roubar essa loja, porque essa loja foi roubada pelos Rainbow Friends! E agora a gente vai ter que roubar ela de volta pra gente! Mas entra quietinho! Tá bom, entra quieto, pai! Cuidado, cuidado, filho! Cuidado, filho! Não pode fazer barulho, né? Não pode fazer barulho, né? Não pode fazer barulho quietinho! Tá, quieto, 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 quieto! Vamos bem... Ah! Parado, pai! Carado! Carado, pai! Ih, papai! Ih, papai! Uhul! Bora, bora, não fica quieto, pai! Corre, 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 corre! Corre, corre, corre! A polícia vai virar atrás da gente! A polícia! A polícia, papai! Ai, meu Deus! Cuidado, corre, filho! Corre, corre! Não vai bater, não vai bater! Tem que abastecer, tem que abastecer! Não, não tem não! Vai, corre! Uhul! A gente pegou todos os donuts! Sim, roubamos a loja! Papai! Nossa, a polícia vai virar a gente! Aonde que eu tô? Eu tô dentro da moda! Ah! Cuidado com o Pedrão! Cuidado, filho! Atira neles! Vai, filho! A gente vai ter que bater a fuga do galho! Aqui é o Paulo, papai! Aqui é o Spide! Vai, papai! Você consegue, você consegue! Uhul! Aceleram, Jesus! Agora a gente vai fazer... Vambora! Ui, ui, quase que eu expliquei a gente! Ai! Cadê a polícia, pai? Eu não tô vendo ela, não! Uhul! Uou! Eu tô metendo a fuga, filho! Por isso que você não tá com o Spide! Olha só! Será que eles vão conseguir meter a fuga? Esse vídeo já começou acelerado demais! Tela explodiu! Ô, helicóptero! Vamos ver se a gente consegue explodir, papai! Pera aí! Vamos, 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 vamos! Pera aí! Vamos mais perto! Vamos ver se o Torep lindoso! Ah, eu já tô vendo! Uhul! Quase! Quase! Tinha pegado esse quadro! Cabe, cabe! Calma aí, calma aí! Eu vou conseguir, cara! Se a gente fizer, essa gente é muito incrível, filho! Ó! Ó, 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 ó! Ai, quase, papai! Ah! Papai! Por ser, nós vamos ter que fugir no mar agora! Foge, papai, foge, foge! Corre, corre! Cuidado, filho! Mete a polca! Eu desci! Aqui! E esse, papai? Agora um! Uhul! Uhul! Cadê? Toma, vagabundo! Ah! Não, papai! Eu acho que a gente vai ser preso! Lógico que não! Cadê você, filho? Aqui, papai! Atrás de você! Vamos, vamos, vamos! Outra moto aqui! Outra moto! Outra moto! Sobe, sobe, sobe! Pega a moto! Vai, filho! Vai, filho! Vai, acelera, Jesus! A gente tá levando tiro, papai! Ai, quer saber! Cuidado, cuidado! Ai, papai! Eu testei, mas não conseguimos! A polícia chegou, a gente foi preso, papai! Sério? Não! Não vão me levar e nem a minha família! Toma! Ai, meu Deus! O inevitável aconteceu! O Homem-Aranha foi... Jail! E vamos ver o que vai acontecer na prisão! Eles estavam muito loucos da cabeça! Ah! 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 Eu me rendo! Ai, ai, filho! Pelo menos eu tenho um Instagram aqui. Fala, filho! Papai, como que você pegou o celular? Ninguém está fazendo com esses caras na prisão! Ele está cagado! Filho, eu tive que guardar o celular no meu uniforme para eles não poderem... Ai, meu Deus! Tirou o cocô do cara, ele está bravo agora, papai! Cala a boca, caralhão! Ô, louco, papai! O senhor bota respeito nas jaulas! Claro! Tem superpoderes, essas pragas que só são bandidos que fizeram besteira! Filho, a gente está preso junto com esses caras que fizeram muito besteira, cara! Olha só! A gente tem que sair dessa jaula, filho! Como que a gente vai sair daqui, papai? A gente tem que encostar os PM! Sério? Filho, quer saber? Eu acho que o papai tem uma ideia! Hã? Qual ideia? Está vendo essa espada que eu guardei? Pai, o senhor está guardando tudo dentro do seu traje! Então, a gente pode fazer... Sabe o quê, filho? Usar essa espada para bater nesse... Aqui, ó! E tentar cavar para fora do prisão! Ai, filho! Ah, peraí! Eu acho que é mais jogo se vai tentar bater na jaula! Ah, é? Aham! Vou sentar! Estão aí! Abre! Abre! Abriu! Uou! Não consegui abrir, filho! Pronto, papai! Vamos agora! O que está aqui? Outra praga dessa que fez a gente entrar na prisão, pai! Só foi por causa dessas pragas que a gente entrou! É verdade! São os Rainbow Friends! Quer saber? Deixa eu quebrar essa jaula aqui! Ah, mas abre! Filho, abriu, abriu! Taca! Taca alguma coisa aí dentro, pai! Isso, papai! Acaba com essa praga! Essa peste! Olha, tem um moleque aqui, ó! Ih, o que será que ele fez, pai? Ih! Ih, menor! Manda a visão, menor! Qual foi, menor? Qual foi? Qual foi, hein? Ai! E aí, tio? Beleza? Chega aqui pertinho! Chega! Chega aqui pertinho onde eu tô! Ih, papai! Eu não sei de qual o filho, papai! Chega pertinho aqui onde eu tô, moleque! Chega! Ah! Ah, papai! Ele cumpriu em mim, papai! Ai, papai! Sabe o que ele merece? Ah, é? Olha só! Você tem que aprender a virar gente! Só por causa disso eu não vou te soltar aqui pra você, ó! É! Vai ficar preso, pai! Olha o que eu vou fazer com ele ainda, quer ver? Aqui, ó! Ai, ai! Ah, papai! Papai! Filho, tem uma policial! Ah, tá mijando, né, filho? Olha ali, olha ali, olha ali! Ela tá de costa, ela tá de costa, ela tá de costa! Ah! Olha, filho, é a policial! Será que é melhor a gente sair daqui? Ah! Olha aí, filho! Olha isso aqui em cima da mesa! O que é isso, pai? É um malboro, filho! Meu Deus! É um cigarro! Ah, não pode fumar, papai! Não pode fumar! Fumar faz mal demais! Vamos dar lição pra ela! Vai fumar? Draga! Pronto, papai! Vambora, 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 filho! Vambora, filho! Ih, por que ela tá tudo olhando pra parede, pai? Olha aí a outra! Pelo menos eu tenho um taser aqui, filho, que não vai machucar ninguém! Só vai atordoar, ó! Bem, pronto! Bora, 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 bora! Sabe, 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 sabe! Temos que fugir daqui, filho, vai! Temos que fugir, papai! Graças a Deus, tá dando serra toda essa fuga! Sim, cuidado! Calma! Aqui não! Eu tenho o T elétrico, calma! Tá! Não tem ninguém, não tem ninguém, papai! Olha, a gente fugiu! Fugimos, filho! Uhul! Agora a gente pode jogar uma viatura pra gente! Sim, nós podemos virar policiais! Ah, isso! Agora vem quem manda, rapaziada! Uhul! Vai, papai! Tomara que não dê errado, né? Nossa! Agora eu tenho uma viatura só pra mim! Papai! Não, olha! Eu quero fazer coisa de bandido agora, papai! Essa viatura é só minha! Mais de ninguém! E eu amo ela! Pai, mas é minha! Agora sai do meu carro agora, filho! Não, a gente pegou junto! Não, mas é meu, ué! Sai do meu carro! A gente pegou junto, papai! Papai, não! O meu carro é super incrível! Olha só! A gente pegou junto, papai! Uhul! Peraí! Olha o que eu vou fazer! Não! Para de atirar no meu carro! Papai! Quer saber, eu vou esconder ele num lugar aqui! Já sei muito bem o que eu vou fazer! Não! Eu vou perseguir ele sem ele ver! Olha lá! Escondeu meu carro bem aqui! Ele acha que eu não tô vendo! E aquele bebezinho não vai ver o meu carro! Ok! Aqui, deixa eu trancar ele aqui! Ótimo! Beleza! E agora eu tenho um carro de polícia só pra mim! Olha só o que eu vou fazer! I make do this! Aqui! Para que ninguém me veja! Eu vou subir no capô e vou dar aquela mijada fatal! Tirar o menino pra fora! Aqui! Tô mijando nessa joça! Papai? Mijo Ácido! Você deletou o meu carro! Não! Bota aqui, bebê! Você vai ficar de castigo por três meses, sua criança! Mijo Ácido! Hoje é o dia que eu vou brincar no meu gramado! Meu número! Não! 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 Não, maninha! Olha o que você fez comigo! Não! Sua sem graça! Hoje é o dia... Eu vou correr daqui pra ela não me atropelar mais! Socorro! Socorro! Para de me trocar! Para de me trocar! Ah, não! Ah, está bem que visga! Quer saber? Vou fazer uma mega trollagem com ela! E ela vai ver o que quer pôr! Eu comprei esse cart novo e ele é muito legal! Yes! Ah, eu já sei! Eu vou perseguir ela e eu vou ver onde ela vai deixar esse cart pra eu mega estourar! Vou estacionar meu cart bem aqui! Olha aqui, olha! Olha lá, olha lá! Bem dinâmico, bem dinâmico! Pronto aqui! Vou deixar o cart paradinho aqui, estacionado! Yes! Pronto! Agora eu vou mijar aqui no canto! Credo! Ela está fazendo xixi! Ah, quer saber? Opa! Aqui, olha! Opa! Olha lá! Não precisa cair! Meu cart! Ah! Joguei seu cart dentro da piscina! Só porque você é uma nojenta comigo! Ai, meu bebê-aranha! Corrida de moto! Corrida de moto! Eu vou te pegar, bebê-aranha! Não, cara! Ela está me seguindo! Socorro! Volta aqui, seu macho escuro! Ai, meu Deus! É! Os irmãos estão brigando pra caramba! Ah! Ela passou! Ixi, rapaz! Ela acabou caindo e agora vai pegar ele com uma van! Meu Deus do céu! Corre, bebê-aranha! Porque esse vídeo está mais que louco de trollagem de... Ai, meus irmãos! Não, bebê-aranha! Volta aqui! Ah! Puxa! Ah! Olha só esse galandinho! Ele está dormindo na beira do prédio! Olha! Ah! Ele está falando que está dormindo! Ai! Quer saber o que eu vou fazer com ele? Vou dar uma trollagem pra ele cair lá embaixo, filha da mãe! Aqui! Ai, bebê-aranha! Toma essa! Não! 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 Não, irmã! Você vive me trollando! Sua lambiscoinha! Quer saber? Vou te derrubar também, quer ver? Toma, meu senhor! 3, 2, 1! Toma! 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 Cai aí! Ah! Te derrubei! Te derrubei! Agora você não me pega! 24 horas fazendo trollagem! Volta aqui, bebê-aranha! Desvirei! Volta aqui, bebê-aranha! Não! 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 Você vai ver! A próxima eu vou te pegar! Aê, macaquinhos! Eu vou dar comidinha pra vocês! Toma! Toma comidinha! Toma! Toma! Toma comida! Toma comida! Yeah! Yeah! Ela tá alimentando os macacos, né? Ah, quem que eu vou alimentar aqui daqui a pouco? Pera aí! Pera aí! Hã? Bebe-aranha! Eu vou alimentar os macacos também, maninha! Não! Isso não é comida! Eu alimentei os macacos pra você! Olha aqui! Meu irmãozinho! Olha aqui! Oi, macaco! Ah! Não, não! Ela apareceu! Ela apareceu! Você fez com os macacos, César? Me dá! Não! 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 Ai, não, não! Não me pega! Não me pega! Volta aqui! Volta aqui! Toma, seu macaco! Ai, meu! Eu não sou macaco! Eu sou bebê-aranha! Toma! Ah, cuspida só! O quê? Ah! Não! Que cuspidão! Esse lixo! Ah! É! Isso tá passando dos limites! Agora tem que... Agora vai ter que acontecer uma perseguição pra dar uma estendida! Olha só! Balinha, balinha! Olha aqui! Qual que é a regra? A regra da corrida é que não pode furar o pneu do amiguinho! Tá! Mas você é minha irmã, minha amiga! Mas tu turnou o carro? Tá! Então... Tu turnou? Aham! Então como é que vai furar o pneu? Ah, não vai furar o pneu! O pneu que eu fui a ver de bala! Tá, enfim! Não pode explodir o outro! Tá bom! 3, 2, 1, vai! Vai! Até o pira! Até o pira! Até o pira? Eu tô o melhor motorista! Ah! Ele tá longe, meu Deus! Pera aí! Dinâmico, ropa! Dinâmico! Deixa eu chegar mais perto dessa puta! Deixa bem dinâmico! Yeah! Aqui! Ai, tô chegando! Ora! Não chega nunca pra escolher essas levantas! Ai, não! Eu tô aparecendo pra você! Olha lá, olha lá! Ai, não! Eu errei! Ah! O que que tá? Não vale, maninha, fazer essas coisas! Quem disse que eu sigo as regras? Ai, tá! Ah! Não vale! Ah, não vale! Não, não, não! Problema não! Não, não, não! Você riu! O teu também explodiu! É, mas eu puxo outro aqui! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah! Ai, meu Deus! Eu vou puxar outro também! Aí, puxei! Uh! Agora volta! Eu tô aqui! Ah, você não me perdeu! Eu sou um novo! Pronto! Muito obrigada! Ai, então! Não vale explodir, meu! Ai, quem que vai vencer? Eu vou puxar outro! Eu vou vencer! Eu vou vencer! Não, não vai nunca! Uh! O velho da polo! Ai, caceta! Quanto já que foi? Toma! Toma! Olha o que o meu faz! Quer ver? Peguei já! Ih! Ah, meu Deus! O meu atira e pula! Parece uma perereca! Olha aqui! Não! Não, 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 não! Não, não, não! Pelo amor de Deus, não! Não! Ah! 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 Além de eu perder, você me... Ah! Ai, que beleza! Cada vez mais triste! Ah! Tô pescando agora! Eu não vou mais ser... Zoado pela minha irmã! Tô ouvindo a voz daquela perreca! Cadê ela? Hoje não tá me vendo, não! Eu tô aqui em cima, sua lambesgoia! E eu tô atrás do... O meu ato! Não, 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 não! Ah! Não, não! Ai! Eu vou ver se eu aguento! Eu tenho que aguentar até eu pescar! Eu tenho que aguentar! Eu tenho que aguentar! Eu tenho que aguentar! Não, não, não! Não, não, não! Ah! 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 Maninha! Olha a minha vara da louca! Explora! Olha a minha vara! Você tá todo seco! Eu tô pegando fogo! Ah! Eu sou a minha daça, otário! Ah! Maninha, me ajuda! A pediu, me ajuda! Não façam isso em casa! Tchau! É, essa pirralha passou dos limites! Tomara que ela me veja! Agora vai para dentro de casa aqui! Ah! Não me viu! Ainda bem que ela não voltou para o jardim! Ah! Deixa eu ver, deixa eu ver! Acho que eu vou voltar para o jardim! Ah! Só um tapete! Só um tapete! Só um tapete! É mesmo, rapor! Ah! Ah! Não dei nada, não! Cheiro de pum! Ai! Ela voltou pro jardim Tomara que ela não volte pra dentro Deixa eu voltar pra dentro Uma estátua do maninho É um robô Olha, roubou Quer saber Eu vou ficar aqui na sala Vendo a meu Apple Fitness Plus Amazfit Não, Apple Fitness É um aplicativo da Apple pra malhar Ai, ai Deve que comprar esse Apple Watch Eu ganhei 3 meses grátis de assinatura Posso fazer yoga e tudo mais Ai, que legal Agora espera ela dormir Vou dormir agora que eu já cansei de fazer exercício Nossa, ela nem fez nada Eu que não quero treinar com essa garota Aqui Vira aqui Eu tô muito apertado Aqui, meu nozinho Que Trolada Cocô em você Cocô em você Se perdoe A melhor trollagem de todas Tchau, sua maluca Vou embora daqui com o meu carro da fruta Caraca Na aventura de hoje Os filhos do Homem-Aranha vão acabar mijando no seu carro Porque ele não dá atenção pra eles Caramba, que doideira Fica no vídeo até o final pra conferir Aqui, aro 22 Ok, perfil baixo Perfeito Ele não vai nem ver o que eu vou fazer Quer ver? Ótimo Vou subir aqui Vou começar 1, 2, 3 e Apertar F2 aqui Eu acho que some tudo Então é melhor não Aqui, ó, aqui, ó Ai, ai, ai Sai, xixi Bebe-aranha Papai, ó Meu Deus do céu Quase saiu xixi O que você tava fazendo em cima do meu carro? Mexendo nas calças Não, papai É que eu tava Corsando o beringuelo É, olha lá, garoto Móveis, hein Papai, posso sentar nesse carro? É, olha lá, garoto Ah, papai, deixa Não, sai fora Sai daqui Sai Encoste na BMW Ah, não é pra eu olhar Vou colocar ela aqui dentro Agora pra você não olhar mais pra ela Ah, papai, o senhor é meio ignorante E o senhor Não O senhor tem mais Não é pra você mexer no meu carro Gosta mais das coisas materiais do que o seu filho Volta aqui, você cuspiu Volta aqui, garoto Eu vou te pegar Volta aqui agora Tá de castigo Tá de castigo agora Tá de castigo Volta aqui Volta aqui, criança Deixa eu sair daqui Toma Não, não, não É que é uma briga E fora de homem pra homem É Corrida Não Eu vou Eu vou acabar com aquela tua BMW Volta aqui Volta aqui, seu filho da mãe Olha só o que você fez com o meu carro Você estava tentando me trollar Volta aqui Eu vou te levar pra onde? Tá pra quê? Aqui Volta aqui, volta aqui Você me machucou Tchau, criancinha Quero isso aqui Toma O que você quer? Ah, imbécil Não pode ser Toma Não Não Pronto, papai O senhor Não está imbécil Nada Não está imbécil Ficou sozinha com a maninha Com certeza A sua irmã vai lhejar no meu carro Ai, ai Eu acho que eu já vou na garagem pra ver a BMW da meu pai Porque a minha maninha mandou trollar ela logo Deixa eu ver Olha Esse carro é muito maneirão É da BMW, a Z4 e ela é bem bonita O meu maninha mandou lhejar em cima Oi, mamãe Deixa eu olhar Peraí Ah, garota O que você está fazendo aqui perto do carro? Meu irmão Mamãe, por que você está com essa roupa de mulher aranha? Por que você não está usando a roupa branca e rosa da Gwen? Ah, porque tem Ah, peraí, 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 peraí Mamãe vai fazer uma mágica aqui agora, quer ver? Ai, estou fita, mamãe Você troca de roupa assim na minha frente Ah, eu troco, quer ver? Vai ter que parar três episódios Desenrola, bate Rola de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Caramba, olha aqui, mamãe Pronto, agora sim você está aparecendo aí comigo, mamãe Ah, pronto, meu amor Olha só Eu não quero que você fique perto do carro do seu pai Se você quiser fazer alguma drolagem Eu não quero que você faça isso Eu já fui da sua boa idade Ah, tá bom Só vou dirigir o carro do papai até ele Não, não, não Eu vou dormir aqui Eu vou dormir aí Ah, não Ai, bebê aranha Bebê, Gwen Você me deu o bom Tchau, mamãe Tchau, mamãe Volta, volta, volta Eu não tenho carro inteiro, não sei dirigir Volta aqui Você não vai vir atrás de mim em uma perseguição Eu sei dirigir, sim Principalmente esse carro aqui, ó Hã? Toma Ah, mamãe É um carro de palhaço Ha, ha, ha É do Pennywise Quando eu namorava com ele Nossa, mamãe Você já namorou ele? Sim É, tempos passados e tempos Ai, horríveis Eu não deveria ter namorado um palhaço É, ha, ha Eu não me chamo Aqui Esse carro é uma porca Desculpa, mamãe Desculpa, mamãe É nada É só pegar as mães Agora Quase, mamãe Já está aí embaixo Eu já estou aqui, ó Ah, meu Deus do céu Esse carro é uma merda Desculpa, mamãe Deixa eu ver o que eu acho Essa garota Eu não vou me achar Eu não vou me achar Cadê a tua garota? Tchau, mamãe Deixa eu procurar Ah, não Volta aqui Sua teste Vou contar tudo para o seu pai Yes, finalmente Agora é só botar esse carro aqui E chamar o maninho Para vir aqui trollar esse carro Ou melhor Eu acho que eu mesmo vou trollar ele Prontinho Parei o carro aqui E agora é só Peraí Vou ligar para o maninho Para ver o que ele acha que eu devo fazer Alô, maninho Aí, maninha Eu roubei o carro do papai Ele está aqui na garagem O que eu faço com ele? Deu tudo certo Olha, maninha Você pode passar a me buscar aqui na Brody Com aquele ano Que eu estou com o papai E você precisa amassar ele com o carro Sério? Aham E eu posso mijar o carro? Aham, a gente mija depois Eu quero mijar também Que nojo Está aí, maninha Vamos Vou ter que encontrar o meu maninho Para a gente fazer a vingança Porque meu pai Ele só quer saber de carro E de fazer um monte de besteira E não dar atenção para os filhos Então ele vai ter que aprender O que é bom para tosse Aham Quando a maninha chegou É isso, maninha Olha o pai Ai Meu Deus Você é maluca Você é maluca Pronto Agora a gente tem o carro dele E a gente pode fazer o mijão aqui Caraca, maninha Está atirando no carro dele Ele merece isso Pronto, maninha Agora nós temos que levar esse carro Para um lugar seguro Para a gente tomar bastante limonada E fazer xixi nele Entra aí, cara Vamos lá Eu já conheço o lugar seguro Para a gente mijar em cima dele Já E espero que o papai não persiga a gente Que estranho Eu passei por aí E não te vi naquela hora Não Ah, porque Eu estava trazendo o papai com a canha Ah, tá Tá Vamos Aqui é um lugar seguro já Já, já A gente só precisa fazer xixizinho no carro Pronto Vamos, vamos, vamos Pera aí Eu tomei o Eu tomei o Eu tenho que tomar mais água Porque tem um minuto ainda Aqui, ó Calma aí Aqui Vamos ver Animação, né, maninha? Eu estou vendo o caraburador Mijando Aqui O papai vai aprender agora o que é bom para tosse, né, maninha? Isso Por não dar atenção para isso Nunca faz isso Cadê? 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 Meu mijo vai pegar fogo No BMW Ah, tá pegando fogo Vamos ver se vai pegar no carro Ah, tá pegando fogo Ih, maninha Não deu certo Não Melhor a gente fazer outro esquema aqui É isso Vamos ver se tá pegando fogo no xixi Agora pega fogo Agora pegou fogo É isso que a gente faz com a BMW, papai? Seu filho da puta! Alô, tá pegando fogo, mano! Não repitam isso em casa, porque isso é no GTA, tá? Ai, fogo! Agora tem que chamar o papai pra vir ver isso aqui! É, vamos ver! Eu vou embora, não quero ver isso não, vou chamar ele! Ai, meu Deus, vai deixar tudo comigo! Só espera meu pai vir! Meu Deus! Não, 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 é verdade! Ai, o que vocês fizeram com o meu carro? Papai, a gente fez xixi só! Não, não, não pode ser! Ai, droga! Ai, eu perdi a minha BMW! Ah, seu gatinho! Agora tá aqui! Isso foi bem feito, você não dá tesão pros seus filhos! Meu Deus, galera! Parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha vai se desentender com a sua filha e no final das contas ela vai trollar o seu próprio pai mijando em cima do seu carro! Que nojo! Fica no vídeo até o final pra conferir essa nojeira! Parece que a vida do Homem-Aranha tá tranquila por aqui pela cidade! Ele tá esperando a sua filha chegar porque ela tava numa viagem lá em São Paulo num evento de games com vários cosplays! Ah, e agora o Homem-Aranha tá por aqui à toa na cidade! Ai, olha, os aviões voando por cima... Coisa bonita! Ah! Filha, o que você acabou de fazer nessa cidade? Você vai levar a bruta! Filha da mãe! Quase que pega no meu carro novo! Ai, caramba! Ainda bem que meu carro tá intacto! Ah! Eu errei o alvo, papai! Ah! Tô aqui! Toma, vagabundo! Só por causa disso também! Sai! Sai do meu carro! Sai, 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 sai! Que tá bonito, papai! Sai do meu carro, criança! Ai, papai! Eu só queria dirigir o seu Rolls-Royce! Ai, socorro, papai! Que me bate! Que me bate! Que me bate! Que me bate! Aí, tira as mãos da minha filha! Só eu posso bater nela! Sai! Acaba com ele! Acaba com ele! Yeah! Vagabundo! Ai, papai! Agora você pode me levar no seu carro novo pra comer um McDonald's! Garota, você tá muito mal criada! Você tá de castigo por um mês! E eu não vou te dar carro nenhum! Quer saber? Na verdade, eu vou sim! Vem cá! Obrigado, papai! Ainda bem que eu sou uma garotinha mimada, né? É? Aqui, ó! Tem um carro aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Ai, não! Pegue isso aí! Isso aí é teu carro! Eu quero ver duas rodas aí pra você dirigir, ó! Esse cuspe? Não! Esse lixo! Sua cega e feliz! Ah! Eu não tô pegando! Você tá me irritando! Ainda bem que você não sai correndo de mim! Senão eu vou te perseguir, garota! Olha só! Eu vou voltar aqui pro meu carro e eu não quero que você chegue perto dele, entendeu? Papai, o que que acontece se eu fazer isso com o seu carro, quer ver? O que? Hã? Olha o que tem ali atrás, papai! Filha, filha! O que que é isso? É um explosivo! Tem um momento, eu posso cruzar meus braços? Não, 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 não! Eu vou ter minhas mãos agora, tá, papai? Não, filha! Olha só, por favor! Por favor, filha, não explode o carro do papai, filha! Mão pra cima! Não vou explodir, papai! Não explode, não explode! Ah, não, filha! Eu vou ter minhas braços! Ai, caraca! Você explodiu o meu carro! Mas que filha da puta! Ah, 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 ah! Meu papai é um bobo, um trochinha! Quer saber? Agora eu vou embora daqui e ele nunca vai me encontrar! Porque eu só aguento... Aguentinha! Ah, você acha mesmo que eu não vou te encontrar, garotinha? Volta aqui! Me dá um caminhão, bombeiro! Eu vou te pegar! Volta aqui, volta aqui agora! Nunca! Esse é o meu carinho! Volta aqui! Ah, porcaria! Volta aqui, garota! Galera, olha só que loucura! Já vai deixando o seu joinha no canal Brick Games! Porque parece que a filha do Homem-Aranha está prestes a fazer uma super trollagem com ele! Quero dizer, ela já explodiu o carro dele! Agora ele vai ter que se vingar dela! E vamos ver o que aqui no final ela vai fazer, né? Porque eu acho que ela vai fazer várias besteirinhas! Uhul! Devolve esse carro! Esse carro agora é teu e eu vou voar! Não, não, não! Filha, cuidado! Ah, droga! Eu não fiquei travado! Porcaria, essa garota é muito esperta! Quer saber? Eu vou ficar esperando ela numa armadilha lá no portão da minha casa! Hahaha! Hahaha! Eu botei um carro em cima do portão! E assim que aquela praga chegar aqui, ela vai abrir o portão e o carro vai cair em cima dela! Hahaha! Eu vou ficar aqui só na espreita esperando aquela filha da mãe chegar! E daí sim, depois de eu me vingar dela, eu vou poder finalmente comprar o meu novo carro! Aqui, ali, ela tá ali, ela tá ali! Alguém abre o portão! Abre o portão! Abre, abre! Abre o portão, abre! Ela vai ter que sair do carro! Ah, pronto! Oh, oh, oh! Peraí, o que é isso que tem aqui? Hahaha! Aí, bebezinha! Toma essa! Ah! Ah! Bem feito, trouxa! E agora a vingança final aqui, ó! Vou dar uma vingança final pra você! Fica com esse presentinho do papai! Tchau, filha! É, galera! Conseguimos! O Homem-Aranha se vingou da sua filha! Agora ele vai comprar um carro novo! Galera, o Homem-Aranha acabou de sair do banco que ele sacou todo o dinheiro que ele tinha na sua poupança! Exatamente! Tá tudo dentro dessa maleta e ele está prestes a gastar tudo com um carro novo! Ah, ele é muito burro! Galera, tem que ser muito burro pra pegar todo o seu dinheiro e dar num carro! Ah, ah, ah! Oi, Pato! Não, 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 não! Em nome de patro e nome de filho! Estou agradecendo pela minha loja de carro, Homem-Aranha! Que bom, Pato Marcelo Rossi! Olha só, eu trouxe uma maleta cheia de grana e eu tenho aqui 200 mil pra comprar um carrão! É, é! Não parece que eu não vou tirar essa caminhada de muito branco dele! E a espécie é piranha! Quem vai pagar pelo que ele tem? Bom, pra dar uma inovada, eu vou querer um carro off-road! Vou querer esse Ford Bronco! Essa Ford Bronco é muito boa! Deixa eu pegar a maleta! Pode pegar a maleta! Pega aí a maleta! Perfeito, Pato! Agora esse Ford Bronco é meu! Olha só, só tenho uma recomendação! Cuidado com esse carro, hein! Só tem dois na cidade! Ah, sério? Nossa, esse carro é muito incrível! Tá bom, valeu, Pato! A minha filha não vai nem encostar nele! Valeu, seu Pato! Yes! Eu consegui! Caramba, esse carro é super legal! E agora eu vou fazer várias trilhas dentro de um off-road junto com ela! Essa caminhonete é super incrível! Bom, agora eu vou lá pro Multishield abastecer com diesel e logo subir uma trilha! É, galera, vocês viram ali atrás? Parece que a BB Gwen está prestes a fazer uma super vingança de novo no novo carro do aranha! Ai, ai, da hora! Aqui, subindo essa trilha! Montanha do Montishield! Tá, deixa eu estacionar aqui pra calibrar os pneus, né? Porque é sempre bom calibrar os pneus aqui! Deixa eu ver! Ótimo! Hã? Parece que eu ouvi alguma coisa, não deve ser nada, não! Ah, agora eu vou só dar um mijão aqui no mato, porque eu tô com maior vontade de mijar aqui nessa história de madeira aqui! Ah! É, miséria, paparinha! Olha onde ele tá! Quer saber? Eu vou brigar e subir nessa caminhonete que ele ama tanto! Quer abastecer? Ai! Você vai abastecer com o quê? Com mijo, paparinha! Ai! Caraca, galera, olha só o que a bebê Gwen tá fazendo! Ela tá tentando subir em cima da caminhonete do aranha e não está conseguindo nem a pau! Olha isso, será que ela vai soltar uma teia? Ó, 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 ó! Quase que some! Legal, legal, vamos ver! Agora é a hora de mijar de pé! Galera, a menina mijou... Que isso? Galera, não, eu acho que ela vai sentar ali, vamos ver! Que nojo! Ela tá mijando em cima do carro do aranha! Que trollagem nojenta! Ah, tranquilo, agora eu já tô mais de boa! Ah, não! Filha! Que nojento! Você tá me saindo em cima do meu carro! Ah! Maldito mijo! Ah! 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 Galera, olha isso, ele vai caindo! Nossa senhora! E o carro foi pro maleléu! Ah, enfim, uma galinha só se ferra! Valeu, gente!